Eu queria comentar com vocês aqui, rapidinho, uma notícia do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, que mostra que o governo fez aquilo que a gente mais temia, que é um erro fatal, e que vai levar o Bolsonaro, o governo e nós num buraco que talvez seja duro de sair. O governo cortou 140 projetos em 11 ministérios, ele zerou a verba para 140 projetos. Se você pensa que esses projetos não são importantes, eu vou citar só alguns para você ver o grau de estupidez. Primeiro, olha só, contenção de cheias e inundações, ele zerou esse projeto. Não sei se vocês repararam, mas o aquecimento global está causando no Brasil um volume de inundações e cheias que muda, que tem mudado de 10 anos para cá muito rapidamente. As televisões têm feito vários programas nesse sentido. Então, nós não somos mais aquele país que tem cheias dependendo da época. Nós temos cheias fora de época, inundação fora de época. Quando você não ajuda essas populações, você sabe o que acontece? Elas perdem tudo, elas caem para a miséria e elas vão para as grandes cidades aumentar as favelas. E mais, o local que elas estavam fica desabitado. Sabe o que acontece com o comércio próximo? Ele desaparece. Sabe o que acontece com os impostos que vinham dali? Somem. Sabe o que acontece com o governo quando esses pobres não gastam mais? Cai ainda mais a arrecadação do governo, o Estado fica mais com déficit. E aí, o Estado não consegue convidar os empresários para voltarem para o setor produtivo, porque a economia está parada. Ou seja, é na crise e nos problemas que se deve investir. É na crise que se investe, que o Estado investe. Porque é a hora que a iniciativa privada não investe. E é exatamente nesses programas, que são programas do tipo deste para ajudar os pobres, que se deve investir. Porque é nessa hora que a iniciativa privada não investe mesmo. Olha o outro programa. Prevenção do uso de drogas. O resultado é um combate na base da arma e uma não capacidade do Estado de dar conta disso. Novamente o problema econômico aparece. Sabe por quê? Porque o drogado consome. E ele não consome só a droga. Se você dá um dinheirinho para ele, ele volta para o mercado. E ele não gasta com a droga. Porque conforme o dinheirinho, se ele tiver uma perspectiva de emprego e um banho tomado, e um lugar para ficar, ele tenta se empregar de novo. Isso foi provado estatisticamente com o programa aqui em São Paulo feito pelo Haddad. Foi pena que depois o Haddad largou. Mas enquanto ele cuidou, nos primeiros meses que ele cuidou, ele foi provado que isso revitalizou inclusive alguns lugares da cidade. Porque revitalizou a vendinha da esquina, alguns bares, pequenos hotéis. Novamente aparece o imposto ali, o Estado arrecada, melhora a capacidade do Estado e ele pode convidar os empresários para investir. Isso é fácil de notar, gente. Isso é fácil de notar. Quer ver outros programas que eles zeraram? Eu não estou falando do programa que eles tiraram o verbo, eu estou falando dos programas que eles exterminaram. Zeraram 140 em 11 ministérios. Tem ministério que praticamente fechou. Olha só um outro. Esse é o João Caite Costa. Assistência à Agricultura Familiar. Eles zeraram o programa de quem tem pequenas fazendas, pequenos sítios e pequenas glebas. Eles zeraram assistência a esses programas. Sabe o que significa isso? Significa que essas pessoas não vão pagar os empréstimos que fizeram nos bancos e vão perder a maquinaria, a terra e a produção. Vão ficar endividados e vão perder. Sabe o que isso significa? Mais sem terra. Porque essas pessoas voltam para o movimento sem terra. Sabe o que isso significa também? Significa que a nossa produção, que é uma produção de agricultura familiar e não, porque essa agricultura é a agricultura que não vai para exportação, é essa que alimenta a população, é essa que gera a economia da pequena vendinha, do bar, da festa do final de semana. Aí que gera o imposto, que faz o Estado girar a economia e que pode, então, convidar os empresários para voltar a aplicar. Mais um elemento. Veja como eu estou pegando o elemento social e o elemento econômico ao mesmo tempo, para mostrar para vocês que não é uma questão de política social, é uma questão de política econômica. Eles estão errando na política econômica ao fazer os gastos na área, a cortar gastos na área social. Se bem que a agricultura familiar não é área social, é área econômica diretamente. Bem, Agora, essa é fantástica. Eles zeraram, eles zeraram a revitalização das bacias hidrográficas de todo o Rio São Francisco. Todo mundo sabe que o Velho Chico está morrendo. Todo mundo sabe a extensão do Velho Chico. É a bacia maior que nós temos depois da Amazônia. Todo mundo sabe que se essa bacia falhar, a economia de toda aquela região que é imensa e que é uma região carente, vai por água abaixo. Sabe quantas cidades, eu calculo que somem, mais de 60 cidades desaparecem só por essa tacada aqui. Só por essa tacada. Elas desaparecem. Elas param a economia delas totalmente. Sabe o que isso significa? Menos arrecadação. Menos capacidade do Estado, de novo, de convidar os empresários para voltar a intervir, porque a economia está parada. Não tem jeito, gente. Esta proposta de enxugar, de fazer ajustamento fiscal do Estado, é uma proposta de direita estúpida. Ela não deu certo no passado, ela não vai dar certo agora, e nós precisamos de uma política mais à esquerda. uma política que entenda que é na hora da crise e é nas partes mais carentes e aparentemente menos pujantes que se investe. Porque é ali que se garante um PIB maior e é ali que faz com que a economia... Porque a economia tem um lance psicológico também. Quando fecha uma vendinha da esquina, quando fecha um bar, quando fecha uma farmacinha, dá um baque na cidade, que é um baque psicológico. As pessoas começam a falar caramba, nunca pensei que aquele lugar fosse fechado. Ele tem 30 anos, 40 anos. Aquele eu nunca imaginava. E aí dá um baque psicológico e aí rapidamente o capital se desloca de novo para o setor financeiro. Porque é o medo, né? Aí até aquele investidor que não tem dinheiro começa a achar que ele vai comprar ações. e você tem de novo o Estado cada vez mais encolhido. Ou seja, você tem cada vez mais que... Fazer o quê? Você tem cada vez mais que implorar para o empresário voltar sem força. E aí é ele que decide. Porque aí ele põe você na parede e fala, agora que eu não volto mais mesmo. Agora que eu não volto mais. Aí você fala assim, e se eu te der um subsídio para você voltar? Aí você fala, me dá um subsídio? Você acabou de falar que ia tirar o subsídio. Entendeu? Nós estamos encalacrados por essa política, gente. Enquanto o pessoal não entender que nós precisamos pôr dinheiro e que esse dinheiro não vai causar inflação se tiver um administrador desse dinheiro e que inflação só causa se a gente não tivesse imposto, porque o imposto é que tira o dinheiro da praça e queima se for necessário. Enquanto não se entender esse mecanismo, gente, vai se partir para essa política do Paulo Guedes que é suicida. É suicida. E por que ela é suicida? Porque ela tem dois pagamentos a fazer. Ela tem que pagar a dívida e depois pagar a população. Ela vai pagar primeiro a dívida e depois a população. Tem que fazer o inverso. Tem que botar dinheiro na população e prometer que vai pagar a dívida depois. Porque dá para pagar se fizer isso. Nem é preciso dar o calote. É incrível, gente. É incrível. Mas é uma decisão classista e é uma decisão política. E nós precisamos empurrar esse governo para fora para fazer essa decisão vingar. Porque com esse governo ela não vai vingar. dá um like, gente. Passa para frente essa discussão. Essa discussão é importante. Essa discussão tem sido feita em outros canais também, da Fatorelli e do Eduardo Moreira. Acompanhe lá também. E não deixe de se inscrever no canal. Tá? Daqui a pouco eu volto.